Representante companhia Kaderin LFL-LF Unipessoal Limitada, Amaro Arauzo Hateten, presença e Ministério Saúde, onde ruso clarificação da governo, liuliu Ministério Saúde e com a pagamento atrasa, da hotel no companhia Hirakneve, governo ralo contrato, onde oferece a rama a cidadão Sira, e a fatem quarentena no isolamento e a âmbito surto COVID-19. Amaro Hateten, período de estado de emergência, liulona, na situação fila-fale ou naba normal, mas beto ou inloro, governo lada o calo pagamento da Sira. Amaro explica, ha-ha nebe, durante período de estado de emergência, apoia a cidadão Sira nebe e a quarentena no isolamento, Sira gasta o san loron ida quase dolar atostolu, ba prepara a ihan, mas beto ou inloro, governo se dada o creembolsa ricas. Amaro Hateten, banheira exigência, né, la retan resposta, Sira Seiratou, faleba primeiro-ministro, tamba centro integrado gestão crise, lidera o si chefe governo. O objetivo, primeiro, é o pagamento. Tamba o pagamento, né, e a me oferece a ramba e a emergência, a emergência é a carantina, e a emergência é a lara, a me serviço uma casa, toa em loron, toa fulano rua, toa fulano tolona, pagamento, lá é resultado. A me mãe exige, exige, se é de semana ué, se é de semana ué, e a companhia ué, a me retan tem, balo o ministro do Ministério do Saúde do União, balo o rússi MTCI. A semana ué, ainda, né, a me rento agora, rento agora, toa fulano rua resi. O ministro do Saúde, Odete Maria Freitas, belo, até tem, daudau, né, e a ona orçamento, atuhal o pagamento, mas bem, o Ministério do Saúde, se hala verificação, badocumento roto, hônone, e macalo o pagamento atrasa. Governante, né, lakorri, promete, banira, macato, halou o pagamento, ba companhia hirac, né, mas bem, o ministro do Saúde, né, até tem, Ministério do Saúde, e a ona orçamento, atu selo. E o hotel Serné, né, mas dá num documento Serné lá, lá preparado, dá num balão licença, lá, dá num amibar, usa, usa Serné hotel, dá num contrato, tem, tem, então, pagamento atrasa, aí, né, tem que preparar, fazer documento Serné, entre o contrato, tem que rir documento Serné, tal, o processo de pagamento. O orçamento é não, mas o processo, procedimento, ato e condições para ter procedimento, ser o pagamento, então tem que ir na linha. E não é uma atrasa. Fundo Nebe Governo Aloka para o Hotel Hirak Nebe Saifat em Quarentena para Cidadãos Sira, no Aihán, inclui o pessoal de segurança Sira, o montante Rihunduaresin. Gasparinha de Souza, Zuanico Pinto, XMN.